Música Estamos dentro da torre Belchamp É desse nome por causa de Thomas Belchamp Que foi aprisionado aqui em 1397 por dois anos Construída pelo rei Eduardo I Aquele velho que mandou matar William Wallace E aqui Rapaz, tem inscrições aqui bem antigas Olha, inscrição de 1538 Então basicamente Essa torre era usada para aprisionar Aqui Tem o nome Das inscrições feitas por cada um Dos internos Os prisioneiros O corvo está até curioso, minha gente Aqui é um Scott Guardian Uma unidade especial Das forças armadas São empregados em deveres cerimoniais Então eles protegem as joias da coroa A joia da coroa fica aqui Mas parece que eu não posso filmar Vou tentar pegar umas imagens da internet De fotos O edital Para tentar colocar 5 swords of state 3 of which are carried in procession Before the queen 2 swords of justice And the sword of mercy With the blunted point And the window dedicated to the few Those 63 squadrons Which fought the battle of Britain Their badges all recorded here In the colors of the glass Against the sky Against the sky They defended And on the lectern Are inscribed these words Attempt great things for God In the knowledge Of the mystery of human life This day's ceremony Is performed Remembering that in each moment of time Is the imprint of eternity In this wisdom In times precedent The long line of kings and queens Have been anointed here at Westminster In the church built by Edward the Confessor Saint and king And they have been crowned With St. Edward's crown In which the gemmed and golden arches Carry the golden globe And the cross with drops of pearl Over the purple velvet cap of maintenance In this A CIDADE NO BRASIL 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 Essa arma, acho que é um canhão, foi usada na Segunda Guerra, introduzida em 1939. Agora vamos entrar no Museu Fuzilha, acho que é o Museu dos Fuzileiros. A CIDADE NO BRASIL Que é um bosto de Adolf Hitler, capturado pelos Fuzileiros Reais da Inglaterra em 1947. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE A CIDADE NO BRASIL Grã-nã-dia